Mais um episódio diferenciado dessa saga do Outlast Cara, tô louco pra fazer final logo, não aguento mais esse jogo aqui, cara Fico frustrado toda vez que começo a jogar ele, bora lá Essa musiquinha de fundo aí, não sei se eu tô no clímax não, cara Mas tá claro, né, não tá usando a... Ah, eu lembrei que a minha câmera tá quebrada, né, cara Eita, cara, meu Deus do céu Pediu uma coisa certa, eu vou cair aqui e já era Uma porta que eu não posso abrir, uma porta que eu não posso sair Um lugar que eu posso me esconder Uma câmera ali, ih, tem câmera Acho que eu não vou tomar susto, eu não tô... Preparado pra tomar susto, não Cara, mas tá... Ah, para, cara Não? Foi embora Ó, para que você tenha um desses áudios aí, cara Ó, eu tenho um lugar pra me esconder aqui, tá... A música até que tava legalzinha Mas parou de tocar a música O negócio ficou estranho O negócio ficou estranho Ficou escuro já Começou... Os ranger das... Do negócio... Do negócio aqui Cara, que que é isso, cara Papel de parede Olha os ranger, cara Para 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 com isso Isso é um auditório? Ah, cara Ah, não, 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 não O cara se leva... O cara se levantou e foi embora, né? Ele tava ali, ó Tocando a musiquinha dele Aí ele se levantou e foi pra algum lugar Ah, e tem uns caras ali... Uns caras não, né? Tá, vou ter que ligar, cara Isso aqui Voltar eu não posso, então Realmente não pode acontecer nada aqui A não ser susto Ah, cara Para com isso Não dá pra ver, cara O cara foi por aí, mas eu não posso ir por aí, não Eu tenho que ir por aqui pelo meio Claro, cara Ah, tem chance desses bichos pular Exit interview Exit interview Recorded December 27, 1985 In Los Alamos, New Mexico Clearance, Sierra Alpha Subject, Dr. Rudolf Wernicke 14866 The fumes are here Uh, there was no alteration to the footage At all, no trickery? Not In June of 1943 In June of 1943, you recorded three instances of spontaneous bleeding Uh, half a dozen test subjects began to develop brain tumors Yes The autopsis revealed that the tumors were purulent It killed them? Can you explain why the results could not be reproduced in the United States? I have my theories My homeland In those years It's impossible to understand The things we fear What we believe The overwhelming fear Ecstatic rage And English birds are insolished More than hope A human mind that's found Is capable Of extraordinary things You're saying the experiment needed The proximity to this What? Belly Only a test subject Who had witnessed the horror Was capable of activating the engine Do you believe your test subjects achieved something supernatural? No You think that they contacted something supernatural? Not taking this supernatural Then what was it? You said Project Wall Rider was the gateway A gateway to what? What? barulho de cadeira de roda não tá maluco cara não 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 tem nada aqui não tem porque eu voltar então no máximo que eu vou tomar aqui é um susto normal ai meu deus tá beleza tá beleza sabe o que é engraçado tipo assim eu não tava no clima desse jogo sabe Berlim da late né cara pô Berlim não tô preparado pra esse negócio cara eu tinha visto pilha aqui me enganei que que isso aqui é porta não dá pra abrir beleza acho que foi isso aqui que eu vi ah cara pra cima cara a bateria da minha câmera tá acabando arranjei ah cara ó não tem nada tá vendo né nada nada eu não carreguei não vou tomar susto não né não vou não vou não tô tô preparado vou até olhar pra parede ok ai ae 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 Por que eu pegaria uma chave? Nem eu lembro mais Tenho que me esconder aqui Oh, uma pilha Dá pra esconder ali Cara, não é possível Cara, esse jogo é horroroso E aí, fechou a porta Entra na minha cara Vou ter que voltar tudo de novo Cara, pô, Luan Não vou tomar outro susto Seguido não, né Ah, cara, qual o sentido? Eu tomei um susto valendo agora, cara Eu que eu tava até preparado pro susto Mas depois, isso aí Eu sei que você consegue, cara Eu tenho certeza Você é o cara Você é diferenciado Eu sei que você é diferenciado Isso Ah, cara Aberta a porta aqui Olha só Você é uma palhaçada Vou tentar lembrar Onde é que eu tenho que ir, cara Será que é a porta da saída? Pô, meu personagem é bruto, né Será que eu tenho que voltar por lá? Ah, cara Por lá eu não queria não É, vou ter que seguir Vou ter que seguir o fluxo do terror Barulho de verás, cara Que mentira Ele não tá me vendo aqui Cara, eu tô no escuro Tem um cara que vai aparecer bem aqui Quer ver? Essas músicas horrorosas, cara Para, parem dessas músicas, cara Para, parem dessas músicas, cara Calma, tô concentrado, cara Cara, vem, fecha e vai embora E começa uma música horrorosa E começa uma música horrorosa também, né Para com esses áudios, cara Já sei que isso aqui é pra mim pular, ó Eu sei que isso aqui é pra eu pular, ó Não dá pra ir pra ali O elevador subiu O elevador subiu Mas tem uma porta aqui pra abrir ainda, ó Eu peguei o susto na cozinha na cozinha na cozinha na cozinha na cozinha naquela vez, não foi? Não vou me sustentar agora, não Vou ser ligeiro, vou ser ligeiro Tem nada aqui Tem uma porta meio aberta Que eu posso ir pra ali Tem um elevador E aí, ó Ah, cara, já tô aqui, né Tem um cara ali, ó 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 Não tem nada aqui, cara. O que eu vim fazer aqui? Nem pilha, nada, nada, nada. Zero, zero coisas. Ah, tem uma porta aqui, cara. O que eu vim fazer pra cá? O que você vem fazer pra cá, cara? A música acabou. O pior é quando a música acaba, sabe por quê? Porque o susto pode vir a qualquer momento. Eu não vou ver. Tipo aqui, ó. Tipo aqui, ó. Ali tem uma parede quebrada, ó. Peraí, pilha. Vou procurar pilha. Mesmo que eu tenho bastante pilha, até. Só pra entrar aqui, eu ativo uma mecânica. Uma parede quebrada. Tem outro cara ali, ó. Tipo assim. Tipo assim. Tipo assim. Tipo assim. Tipo tr Oh, qual é? Isso aqui não foi de ouvir, não? Tem dois caras aqui na real, ó. Ah, para que esse negócio de... Os caras estão parados aqui no negócio de uma reza aqui, né, cara? É susto agora. Vou me preparar. Eu não vou sair daqui agora. O Berlim lá, Tichu. Ela tomeu. Essas músicas, cara, para, 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 para. Hum. 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 Pô quer apagar a luz do que? Que maluque. Tá apagando luz pra que? Que sonora. Sabe o que que é engraçado? Que as coisas acontecem. E o coração acelera. Barulho, barulho. Olha isso. Ah, para com a luz. Imóvel. Só que esse imóvel é só a vela. E aí 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 Os caras já estão me esperando já. Pelo amor de Deus. Ah, vai fechar a porta, né. Nossa, os cara pegaram o pato. E aí Nossa, os cara pegaram o pato. E aí 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 Não vou sair não, saia, saia! Esse cara colocaram um boss para ir atrás do meu personagem Não vou sair não, saia, saia! Aqui, olha! Ah, para com isso! Não vou sair não, saia, 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 saia E aí? Luz Tchau, tchau. Hum, beleza, beleza, beleza. Tá tudo sob controle. Vamos pra saída. Encontre outro jeito de sair. Ai, meu Deus do céu. Que isso, cara? E gelo? Tá maluco, cara. Que que é isso, pô? Não pula em mim, não. Sai fora. Sai. Sai. Eita, marca aí pra cá. Não é nada. Eu comecei numa casa, no manicômio, agora eu tô num lugar de gelo. Nossa, que loucura é essa. Não tem nada aqui, só... Esse tá maluco. Pouco sangrento esse jogo aqui. Não escreveu nada aqui. O YouTube gosta disso. Salvou, ó. Ó, aqui tem um negócio aqui, ó. Eu acho que... Sei lá. Não vou correr, cara. Não tem por que eu correr aqui. O jogo não vai fazer eu correr agora. Um monte de duto de ventilação. Ó, coisa de oxigênio. Eu acho, sei lá. O que é isso aqui? Não vai, não adianta. Não sei o que jogo não vai fazer eu correr, perguntei pra onde eu correr. Cara, que é isso? Esse barulhinhozinho é chato, ele. Vou até o final, pode ver o que eu quero. Hum. Pra ali eu não vou ainda, né? Para, para. Que é isso, cara? Que música horrorosa é essa? Cara, meu Deus, cara. Que música. Para, essa música é muito agoniante, cara. Agonia. Não sei o que que é, mas ele mora. Não sei o que é, mas ele mora. A ventilação está vindo fechada. Little pig, little freak, no one is good. Cara, que loucura foi essa, fechou tudo então né, deixa eu voltar pra cá pra ver. Eu não sabia o que que era, cara. Que sirene, cara, barulho é... Cara, eu não sei, cara. Por aqui? Ah, não. Cara, eu não sei. Eu sou mais mais do que o Senhor, mas de alguma forma, eu sou o único que deixou, por causa de Billy. Ele me ajuda. Ele pode pensar que eu sou o pai dele. Ele certamente me ama, pobre idiota. Eu sou o pai dele. 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 Não é só moléculas, mas através da direção psicosomática, nós engenhecemos as moléculas precisas necessárias. A mente, ou a corpo. Foi... ...fólico e errado dizer que eu poderia controlar isso. Para usar um homem para fazer algo tão forte. Você tem que parar ele de... ...murder Billy. Coloque sua vida. Sua anestesia. Você... ...tudo fazer o que eu fiz. Ninguém pode sair desse lugar enquanto ele vive. Você deve matá-lo. Beleza então, né? ... 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 Você vai chorar para ver o que eu construí de seus sonhos. Billy não significa mal. Ele é um filho com uma mente ameaçada, forneceu os poderes de um Deus. Isso faria qualquer de nós ser um monstro. Você deve acabar com isso. Vocês devem morrer aqui. Murkoff foi um perigo, e eles não se importaram. Em mente da corporação, eles só derramam em uma leja. Como o Projeto do Projeto de War, o que eu prometi, o que eu prometi, o que o Peter, o que os médicos e pacientes, ele vai se espalhar, se você não o parar. A morfogênica antiga, é self perpetuando. Eu peço a Deus, que eu tenho que me sacrificar. Mais do que qualquer coisa, eu quero restar. Billy não me deixará morrer. Você nunca poderia mencionar o que é cruel que isso é. Eu já quero morrer. Duas portas. Pelo menos uma tem que estar fechada. Eu não sei que ponto do jogo a gente está. Está tudo claro, parece que não vai acontecer nada. Mas, mesmo assim, eu estou tenso. Eu fico logo preparado para os sustos. já. É a mesma sala daquela hora, só que naquela outra sala tinha um negócio aqui. aqui, né? Vem uma sala. Ctrl C e Ctrl V. Não sei. Se vier alguma coisa atrás de mim, eu tenho isso aqui. Que eu fujo por ali, saio por ali, e tenho que ir para ali. Vamos ver, né? Ah, não dá para ver ele, né? Tem que ficar com a visão. Mas, vamos ver uns só que pode me procurar. Não, não dá para ver o que é possível. Um... Que é para o que é? Um.... Um... 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 Um- Um... 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 Pra onde é, mas tá bom Vou aprendendo na próxima Pra minha esquerda não vai Eu dei um olé nele bacana Aqui Eu dei um olé nele bacana Aqui O duto de ventilação, não sei se vai Aqui tem um duto de ventilação Pode ser que seja por ele Se abrir, né, no caso Mas vamos ver Vou ver por aqui O duto de ventilação não tá fechado Esse inimigo é pior Porque eu não consigo ver ele Eu não consigo ouvir ele, né Aqui no bairro não tem nada não, cara Tem que sair daqui Ó aqui, ó O duto de ventilação Mas é pra ali abrir? É, pra que sair? Pra cá sair também Ah não, eu já não tô achando Eita, eita Tá por aqui, tá por aqui Correr Para cá O que é isso? Ele tá vindo ainda Esse caderno pra cá Eu sei que você atravessa a porta Mesmo assim, toma Ih Nanofábrica Eu acho que Explorar bem pouco agora, né Desliga o válvulo O elevador de fluido Caderno aqui E os caras estão aqui, ó Experimenta Nada? Claro, né Que não ia acontecer nada O fantasma agora Quer ver? Toma Não, não teve, não O fantasma tem que aparecer agora Aparecer não, né Caderno O negócio O negócio Pensava que era só uma coisa Bem simples, né O que isso aqui se tornou, né Barulho, né Por favor Alguma coisa Alguma coisa não ficou muito agradável não Alguma coisa não ficou muito feliz com a nossa chegada Até aqui, não Até aqui, não Cara, esse embaçado desse fantasma Não vou te contar Para de tocar essa música horrorosa Só uma música, só a música Não tem nada Não tem nada Mas o cara fica aflito Eu tô aflito aqui, cara Aí tem que subir aqui, né Beleza Para eu morrer e voltar do começo Nessa altura toda aqui Eita Susto? Não, não Susto não Ele não para não, cara Caderno Caderno, caderno, caderno Segue o fluxo O que é isso? Bora, Billy Eu vou ter que descer, cara Tem jeito Por aqui não vai Vou ter que pular aqui Vamos lá É que é para seguir o fluxo do susto Ih, não pula, não É, pô, tá fraco, hein Miles Miles, né O nome do Do protagonista Bora, né Segura, segue, segue Ah, segue Ah, segue Ah, segue Ah, ah Ah, ah 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 Cara, pra que esse barulho? Pelo amor de Deus! Não, bora neles! Chegou a hora não ainda, cara! Não peço, a gente não vai morrer agora! Olha a câmera! Pegue a câmera de novo! Tá arrebentado meu coração, tá maluco! Pega a câmera! Aí! Filma! Saia! Eu ia falar, cara! O meu personagem ainda consegue fazer alguma coisa? Que loucura essa! Onde é que é a saída? Ali é a válvula, a saída é pra cá então! O cara avisou, né? O cara avisou que ele tinha que se sacrificar! Tem o que fazer, cara! Eu vou te contar, né? Tem o que fazer, cara! O meu personagem não consegue fazer nada mais! Mas o Beerus tá... Acabou! Daqui a pouco... Bora, olha lá! Botou o punho no chão, tá com raiva! Vamos lá! Espere! Ahhhh! 員, porra! Para, 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 para... Deus do céu! Você se tornou um cavalo! Jesus, Deus do céu! O que é isso? Não, 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 não! Não quer dizer... Que todo o meu sacrifício... Quando aquele cara falou... Sacrificar e tal, que ele não aguentava mais, blá blá blá... Resumo do final desse jogo? É isso mesmo? O jogo... É só assim para causar tensão mesmo... No personagem, do começo ao fim, né? No final... No final não teve nada, cara! Quem na live jogou o game e a DLC sabe que a DLC explica tudo! E ainda vinga esse final broxante! Cara... Assim... Eu vou ter que jogar a DLC então, né? E agora? Eu não sei, cara! Esse foi o final aí de Outlast, cara! Sinceramente eu não... Esperava mais, né? Esperava mais! Nosso personagem não... Não saiu ileso dessa! Só serviu de cobaia mesmo! Só serviu de cobaia! Talvez eu traga a DLC para cá também! O que vocês acharam dessa gameplay insana? Do começo ao fim foi bacana! Não gostei! A tensão foi legal! Mas no final... Tamo junto demais! E eu vejo vocês no próximo jogo! Valeu, pessoal! Tamo junto! Se você gostou e chegou até aqui na final dessa gameplay... Deseja ver novos jogos? Cola na live! Indica um jogo! Eu vou trazer a gameplay do jogo completo aqui para o YouTube também! Valeu! E até a próxima! Tamo junto!